O deputado Caio Nassi por cinco minutos, em seguida nós vamos encerrar a votação e apressar os passos, como todos querem. Foi do bom, José. Uma palavra, Vossa Excelência. Meu tempo aí, presidente. Queria cumprimentar aqui os caros deputados, senadores que estão aqui neste plenário. É muito importante que se diga a verdade. A grande verdade é que o governo faz seis meses, seis meses que ele não quer enfrentar esse plenário e força a sua base a não comparecer como continua fazendo hoje. E nós estamos vendo aqui um coro onde estamos faltando quase cem deputados aqui. E a ausência deles é um voto contrário também. Porque quando nós formos votar ali, nós vamos precisar de uma maioria absoluta, 257 votos. E quando nós temos quase cem deputados ali faltando, a falta e a ausência deles é um voto contrário ao projeto do veto 26. É uma maneira abstrata dos deputados de acordo com o governo não virem aqui votar, não virem aqui não derrubar esse veto que é uma afronta a essa casa, que é uma afronta a esse parlamento. Esse parlamento que discutiu a matéria, esse parlamento que discutiu com a população, que discutiu com a sociedade, não só a matéria do veto 26, mas todas as matérias que hoje. Mais uma vez, a presidente Dilma, esse governo irresponsável e mentiroso, repito, irresponsável e mentiroso, porque fizeram o compromisso de reajustar. E agora dizem, quebramos o Brasil e agora vamos mentir para vocês. O compromisso que nós fizemos de reajustar o seu salário devidamente e justamente, nós não vamos cumprir. Isso não é, isso não é algo que nos surpreende. Um governo corrupto e mentiroso só está aqui repetindo as suas práticas. A grande verdade é que quem quebrou esse Brasil foram eles. Com a irresponsabilidade, com a falta de ajuste, com a falta de verdade, dizendo que não haveria inflação, dizendo que não haveria desemprego, dizendo que tudo estava bem no Brasil. A grande verdade, amigos e amigas, senadores e deputados, e aqueles que nos veem em casa, é que o governo, covardemente, sabendo que tem uma grande chance de ser derrotado hoje, porque a verdade é que esse parlamento votou a favor dessas matérias, discutiu essas matérias, falou profundamente de cada um desses assuntos, e o governo, numa simples caneta, diz assim, a sua discussão, o que o parlamento fala, seja no Senado ou na Câmara, não nos interessa, porque nós passamos uma caneta e mandamos os nossos soldados não irem dar quórum na sessão do Congresso. Mandamos eles ficarem seis meses sem virem aqui garantir o direito democrático de ganhar ou perder. E esse é o desafio nosso hoje, quem perde quando ficamos seis meses sem ter sessão do Congresso, é o povo que não tem as suas matérias discutidas, que não tem as suas discussões feitas, que não tem a democracia garantida. O que nós queremos é que o governo enxergue tantas pessoas que estão lá fora, como nós assistimos hoje, que estão sonhando vendo a sua carreira ser debilitada por um desastre de um governo que não reajusta o que é de direito, não é favor, não é favor a direito. O que nós queremos é simplesmente que o governo vote, aceite a democracia e reconheça. Eu não tenho capacidade de convencer os parlamentares do jeito que eu governo, porque eu mito, eu sou corrupto, eu não tenho capacidade de convencer os parlamentares e por isso eu não deixo ter a sessão do Congresso, porque eu sei que na democracia eu vou perder. Faça o governo a sua leitura, faça o governo o seu reconhecimento, em frente à democracia e pare de fazer os seus deputados irem embora, só para não dizer que não votaram no veto de vocês, que é justo e que é importante e necessário. Seja dita a grande verdade, parlamentares que não estão aqui, venham e cumpram a sua missão, vote a favor ou contra, mas não se escondam atrás dos seus gabinetes a pedido de um governo covarde que não enfrenta a verdade e a democracia.